No plantão central da Polícia Civil de Caxias, região leste do estado, uma média de 10 casos de tentativas ou golpes realizados envolvendo o auxílio emergencial do governo são registrados. Somente mês passado foram contabilizados 50 deles. A maioria ocorre durante o período de pagamento do benefício. Os estelionatários ou hackers fazem a troca de e-mails, número de telefone, invadem sistemas ou clonam cartões bancários das vítimas. Este delegado explica quais as situações mais comuns em Caxias. Ao chegar na Caixa Econômica para fazer o saque do auxílio emergencial, se deparam com uma situação do benefício já ter sido sacado ou ter sido utilizado para pagamento de boleto, sem que tenham sido eles os titulares a fazerem isso. Este funcionário público que preferiu não se identificar, conta que o filho foi uma das vítimas do golpe. Ele tem o aplicativo da Caixa, tem, e ontem se encontrava o dinheiro na conta, pela manhã e à noite, ele foi ver de novo o aplicativo, o dinheiro já tinha sumido da conta. As tentativas de golpes envolvendo o auxílio emergencial atingem tanto quem já recebe benefício como quem nem sequer fez o pedido dele. Boa parte das fraudes acontecem por descuido dos cidadãos ao informar dados bancários e pessoais pela internet. A Caixa nunca envia essas solicitações de dados por WhatsApp ou mesmo e-mail. E também sempre verificar se você está baixando o aplicativo na sua loja principal do seu aparelho, do seu celular. A Polícia Civil registra os casos, mas a investigação é de competência da Polícia Federal. É do nosso conhecimento que a Caixa Econômica tem repassado as contestações para a Polícia Federal, que é quem tem a atribuição de fazer a investigação, já que se trata de um crime contra uma empresa pública federal, já que a Caixa Econômica vai fazer o ressarcimento das pessoas. De acordo com o Código Penal, quem comete esse tipo de golpe pode responder por crime de estelionato, furto mediante fraude ou por invasão de sistema de informação de órgão público.